Fala, Techers! Hoje eu quero voltar a falar do Chromebook e do seu sistema operacional, o Chrome OS. Quero mostrar para vocês como esse sistema funciona, como você encontra os aplicativos e também mostrar um pouco da performance do equipamento. Esse aqui é um Chromebook da Samsung, é o Chromebook 3. Então, se você está pensando em comprar um aparelho como esse, é legal que você veja ele funcionando, veja aonde você encontra as aplicações, os aplicativos e também alguns recursos bem interessantes que este aparelho disponibiliza e possui para os seus usuários. Eu quero mostrar a parte de configuração, aonde você consegue configurar o sistema operacional. Quero mostrar também aonde você vê o armazenamento e o espaço em disco que ele tem. Na verdade, ele usa eMMC, que é uma coisa um pouquinho inferior a um SSD, ele não é tão rápido quanto um SSD, mas ele também tem aqui um armazenamento que não é em HD, é em um estado sólido, só que inferior ao nosso famoso SSD. Quero também mostrar a velocidade dele, então eu vou abrir alguns aplicativos, vou abrir algumas aplicações, vou abrir a Play Store, vou mostrar a linha de comando do Linux. E com isso, vocês podem ter uma ideia melhor de como o ChromeOS funciona, como ele roda, e também como o Chromebook se sai rodando algumas aplicações nele. Se esse é um tema que você gosta, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. Agora vamos lá, vamos ver o que o ChromeOS e o Chromebook podem fazer. Essa aqui é a interface principal do desktop do ChromeOS. Esse é o padrão, tá? Então você pode personalizar como num computador normal, como num notebook ou num desktop, o ChromeOS deixa você personalizar. Aqui embaixo você tem a barra de atalhos ou a barra de aplicativos que você utiliza mais frequentemente. É conhecido como estante isso aqui, né? Então você pode até personalizar a estante, pode deixar essa barrinha de aplicações, de ícones para a esquerda, para a direita, embaixo, e também pode sumir com ela automaticamente. Assim você ganha mais espaço na tela quando estiver com um aplicativo aberto. Aqui então você tem o Chrome, tem o Gmail, tem os documentos, tem o YouTube. Isso tudo já vem geralmente com o ChromeOS quando você liga ele pela primeira vez, mas o legal é que você consegue personalizar e colocar qualquer aplicativo nessa barra. Assim você tem acesso rápido a ele. Aqui você tem o inicializador, que é como se fosse o iniciar do Windows. É onde você encontra todos os seus aplicativos. É a bandeja de aplicativos do ChromeOS. Então tudo que você instalar, você vai encontrar aqui. Inclusive os aplicativos Android, que você pode rodar no ChromeOS, e também as aplicações Linux, que você também pode instalar e rodar no Chromebook. Desde que ele seja compatível com esses recursos. Então aqui tem a lojinha da Play Store, que é onde você baixa as aplicações Android para rodar aqui no ChromeOS e no Chromebook. Tem um monte de aplicativo que roda, beleza, mas tem alguns que não funcionam no ChromeOS. Então é bom ficar ligado nisso, porque de repente aquele que você quer, justamente aquele não roda. Então é bom dar uma pesquisada para ver se ele realmente funciona, caso essa seja uma das principais, ou dos principais motivos que você está querendo comprar um Chromebook. Então fica ligado nisso. Aqui então tem o WhatsApp, você clica na aplicação, instala, pronto, já pode usar. Caso você venha para essa tela, e apareça aqui o botãozinho desabilitado, quer dizer que ele não é compatível com o Chromebook, não pode ser instalado nesse ChromeOS. Então é só você tomar cuidado com isso. Mas a instalação é super simples, é como se você estivesse instalando um aplicativo igualzinho esse que você põe no seu smartphone, só que no seu Chromebook, só que no seu notebook laptop. No caso do Linux, quando você habilita ele aqui no Chromebook, no ChromeOS, você tem um terminal, aonde você pode realizar qualquer tipo de instalação de aplicações .deb, que roda no Ubuntu, por exemplo. E também pode instalar o Node.js, pode instalar o NPM, pode instalar o Angular, você consegue instalar qualquer tipo de coisa que você instalaria no Windows ou no Linux aqui no ChromeOS também. E aqui você tem acesso aos arquivos, como se você estivesse em um computador normal. Opa, dois, né? Deixa eu dar um DIR aqui, ou um LS, e você tem acesso aí às pastas e os arquivos do ChromeOS, e também do Linux que ele está rodando aqui por cima. Então é bem legal, é bem bacana essa parte. Só que tem um detalhe, quando você instala uma aplicação de desktop muito pesada, nesse caso aqui eu vou mostrar o Visual Studio Code, ele fica um pouco mais lento do que o normal, tá? Então eu vou abrir o Visual Studio Code, que é uma aplicação Linux, que eu instalei aqui no ChromeOS e no Chromebook. Olha só, o carregamento dele demorou um pouquinho, mas abriu. E depois que abre, aí vai tranquilo. Mas você tem que ter em mente que nem tudo vai funcionar perfeitamente, tá bom? Então sempre toma cuidado, mas roda. O importante é que roda. Então se você está pensando em desenvolver aqui no Chromebook, comprar um Chromebook que é barato para ser uma máquina de programação, vai funcionar. É só você tomar cuidado com esses detalhes, né? O Visual Studio Code vai ficar um pouco pesado. Mas aí você instala o Notepad++, sei lá, procura outro editor. Mas por enquanto, eu usando o Visual Studio Code, está tranquilo, eu estou conseguindo. E você tem também as configurações do ChromeOS. Aqui nas configurações, você vai poder verificar o Bluetooth, você vai poder ver os dispositivos conectados, você vai poder conectar na rede, vai poder instalar uma impressora. Tudo isso você tem aqui nas configurações do ChromeOS. E o mais legal é que você tem aqui ainda um sobre, aonde você mantém o seu sistema operacional, o ChromeOS atualizado, porque ele te mostra a versão que você está. E caso saia uma versão nova, ele já pinga aqui para você também. E aí é só atualizar. Provavelmente, se você pegou o Chromebook agora, tirou da caixa, é legal vir aqui, porque vai ter atualização. Mas ele também tem aqui uma central de notificação, aonde ele te mostra se tem alguma coisa nova ou não também, tá? Então, é bem legal. Ele tem todos esses recursos que você já está acostumado no Windows e até mesmo no Android, porque ele é bem clean, ele é bem leve. A ideia dele é ser clean, leve. Então, ele lembra muito algumas coisas do Android. Eu acho que é até intencional do Google fazer o ChromeOS ficar cada vez mais próximo do sistema do Google, né? Que é o Android, que é o principal aí que muita gente usa. Aqui, então, como eu falei, você pode configurar impressoras. Você tem a parte de privacidade e segurança. Você tem também a parte de contas de usuários, aonde você conecta a sua conta Google e sincroniza tudo, porque ele tem pouco espaço de armazenamento. Então, tudo que você fizer aqui, você pode subir para a nuvem, pode subir para o Drive, e com isso, não deixar tanta coisa em local, né? Aqui dentro do próprio Chromebook. Você pode trabalhar com coisas na nuvem. E outra coisa, o Google Docs funciona offline. Você não precisa estar conectado para fazer ou para editar um texto, para criar uma planilha, para fazer uma apresentação. Você faz tudo offline e depois você sincroniza com a nuvem quando você ficar online. Então, isso é bacana. O pacote Office da Microsoft, você pode instalar lá do Android, ou pode baixar uma outra versão aqui, Linux. Só que eu recomendo que você utilize sempre o Office 365, que é na nuvem. Mas daí, como ele é pago, eu acho que a solução melhor seria o Google Docs mesmo, que você pode usar grátis e já faz parte aqui do sistema todo, do ecossistema do Google. Bom, isso aqui foi uma apresentação super rápida da carinha do Chrome OS. Agora eu quero saber de vocês, o que mais vocês querem saber? Quer ver como instala uma aplicação Linux? Quer ver algum aplicativo específico de Android rodando no Chromebook? Deixe nos comentários. E agora o conteúdo sobre esse equipamento, quem vai fazer é você. Através dos comentários, eu vou ler, vou achar legal aquela ideia que você teve, e se for bacana, vai ganhar um vídeo aqui no canal. Beleza? Não esqueça de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho, e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Ch 끝�ios. Para ver o link tem vamos ver o Reynolds Datiliano. E aí Tchau, lindaka. E aí E aí E aí E aí E aí